Mais uma música de sentimento aí, né? Ser romântico com essas coisas que dá, vambora. Desceio descabido, me tirou a paz, como um vício eu sinto a dor de te perdoer. Pareci um anjo mal, rasguei meu peito, pra levar embora o seu amor de mim. Me perdi na ilusão, no meu corpo tremendo, perdi a Deus para trazer você aqui, nem mais perto de mim. Senhor, mande os seus anjos pra mim, por na tristeza um fim, Que eu não sei viver sem a felicidade. Senhor, mande os seus anjos pra mim, por na tristeza um fim, Que eu não sei viver sem a felicidade. Quanto tempo demorei pra te encontrar, Quanta coisa no caminho só me fez chorar, Agradeço aos céus, pois eu achei o grande amor da minha vida. Você é o meu motivo pra sorrir, A razão do meu destino pra eu chegar até aqui, Ao seu lado eu escolhi o meu lugar. Senhor, mande os seus anjos pra mim, por na tristeza um fim, Que eu não sei viver sem a felicidade. Senhor, mande os seus anjos pra mim, por na tristeza um fim, Que eu não sei viver sem a felicidade. Isso aí, gente.